Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV. Confira agora os destaques dessa semana. Esta semana surgiram nas redes sociais contribuintes do município se queixando de um expressivo aumento no IPTU 2019. A Prefeitura se posicionou informando que não houve aumento. Para esclarecer a situação, recebemos a visita do secretário da Fazenda aqui do município, Luiz Antônio. Para ver a entrevista completa, basta acessar nosso site, lftv.com.br. No verão, não é só nossa pele que sofre. Os nossos amiguinhos pets também precisam de um cuidado especial na época mais quente do ano. Para saber a forma perfeita de cuidar do seu bichinho de estimação, nós consultamos a doutora Renata, que é veterinária, e lista uma série de medidas para evitar a hipertermia. E agora é claro que não poderia faltar a nossa dica para o seu fim de semana. Neste domingo acontece a primeira edição do Holiday 2019. O evento que acontece no Arquipélago Summer Club contará com shows de Gustavo Lima, Cláudia Leite, Lincoln em Duas Medidas, Pissirico e Kevinho. Anota aí na sua agenda, domingo a partir das 15h. Participe, hein? O minuto dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E para se manter informado, é só acessar o nosso site, lftv.com.br. Para entrar em contato com a nossa equipe, basta enviar uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é 992 30 16 42. Um excelente fim de semana para você e te aguardo aqui na semana que vem, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho